Você pode participar do SISU do Meio do Ano? Você não pode participar do SISU do Meio do Ano? Quais universidades participam e oferecem várias? Na segunda edição do SISU, tudo isso a gente vai estar vendo nesse vídeo. E aí, gurizada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Sim de Potência. Eu sou o Eduardo. E uma coisa que muitos estudantes, muitos inscritos, têm me perguntado nos últimos dias é como funciona o SISU do Meio do Ano? E quem pode estar participando dessa segunda edição do SISU? Então, basicamente, nesse vídeo, eu vou estar respondendo algumas grandes dúvidas e eu vou estar esclarecendo para vocês como é o funcionamento dessa segunda edição do SISU. Quais são as diferenças com o SISU do começo do ano e se existem algumas diferenças. Então, vamos lá. Primeiramente, vocês já viram que o Ministro da Educação, ele divulgou quais serão as datas dessa segunda edição do SISU neste ano de 2020, que acontecerão entre os dias 13 e 16 ou 16 e 19 de junho. Então, essas serão as datas para vocês estarem se inscrevendo na segunda edição do SISU 2021. Para quem não sabe, o SISU é a forma de ingresso para instituições de ensino superior público. Então, as instituições de ensino superior públicas que não possuem vestibular próprio, elas utilizam do SISU, que é uma forma que utiliza a nota do Enem, para selecionar os estudantes e formar as suas turmas. Então, o SISU é para universidades públicas, o ProUni e o FIES, é para universidades privadas. Essa segunda edição do SISU, ela é um pouco diferente da edição do começo do ano. Mas antes disso, vamos falar como é o funcionamento do SISU. O SISU, basicamente, ele tem o seu início de inscrições e o seu termo de inscrições. Do início até o termo, todos os dias, são lançadas notas de corte parcial. Ou seja, você pode se inscrever em uma ou duas opções de curso, você pode selecionar, desde que não seja a mesma turma, você pode selecionar duas opções de curso e duas universidades diferentes também. E todos os dias, com essas suas duas opções de curso, serão lançadas notas de corte parcial. Ou seja, de acordo com os candidatos inscritos naquelas opções, serão lançadas notas de corte com a nota do último candidato que está sendo classificada até aquele momento. Essas notas de corte parcial servem para você montar a sua estratégia de qual opção você vai deixar como primeira opção e quais opções você vai escolher. Vamos supor, você selecionou uma opção e a nota de corte parcial está muito alta. O que você pode fazer? Você pode selecionar outra opção que você acredita que tenha mais facilidade de conseguir ser aprovada. Então, depois disso, até o último dia, no caso, o último dia de inscrições, você pode estar trocando as suas opções. Não tem limite e quantidade de vezes que você pode trocar, porém, você só pode trocar até o último dia. Depois do último dia, não pode mais trocar. Depois que encerrou o período de inscrições, será lançado o resultado da primeira chamada do SISU. Então, na primeira chamada, serão selecionados aqueles candidatos que ficaram acima da nota de corte, ou seja, aqueles candidatos que tiveram nota suficiente para estar entre os classificados. Esses candidatos já poderão estar se matriculando na sua instituição de ensino superior. Se eles não quiserem se matricular, essas vagas vão sobrar para as chamadas subsequentes. Vale destacar que no SISU, quem for selecionado em qualquer uma das duas opções na primeira chamada, não tem direito de participar da lista de espera. Para você participar da lista de espera do SISU, você não pode ter sido selecionado em nenhuma das duas opções da primeira chamada. Depois, você vai ter que demonstrar interesse em participar da lista de espera. Então, se você não for selecionado em nenhuma das duas opções, você vai ter um prazo para demonstrar interesse na lista de espera no site do SISU. Então, você vai até o site, você vai clicar em demonstrar interesse na opção no qual você tem desejo e vai acompanhar a lista de espera no site da instituição. Então, depois que você demonstrou interesse na lista de espera do SISU, nada mais é feito no site do SISU. A partir daí, é tudo feito no site da universidade. Então, você acompanha todo o andamento da lista de espera do SISU no site da universidade que você escolheu. Então, vamos supor que você selecionou participar da lista de espera de engenharia mecânica na UTF-PR, você vai acompanhar a lista de espera no site da UTF-PR, não mais do SISU. O SISU, ele encerra no momento em que você demonstrou interesse na lista de espera. A partir dali, o processo seletivo é com a universidade. Então, depois que você selecionou participar da lista de espera, você vai estar acompanhando o site da universidade e lá serão feitas as chamadas. Cada universidade tem uma forma diferente de fazer as chamadas. Algumas fazem duas chamadas de germão fenomenal, outras fazem cinco, seis, sete, oito chamadas, outras fazem apenas uma chamada. Então, você vai ter que procurar no site da sua universidade qual o método que ela utiliza, porque várias universidades têm várias formas diferentes. Então, não é uma única forma ou uma regra geral. Cada universidade tem o direito de escolher a sua forma de seleção. Então, por isso, você vai ter que acompanhar no site da sua universidade para ver como que eles fazem para fazer as convocações. Então, depois disso, quando você for selecionado, você tem que levar os seus documentos até a instituição também e assim se matricular. Então, de um modo geral, é assim o funcionamento do SISU. A outra questão que muitos estudantes têm questionado é quais universidades participam do SISU do meio do ano? Se são as mesmas universidades que participaram do SISU do começo do ano? Não, gente, não são as mesmas universidades. Algumas universidades não ofertam vagas no SISU do meio do ano e só ofertam vagas no SISU do começo do ano. Eu sei de muitas universidades, por exemplo, que já oferecem as vagas das turmas do meio do ano no SISU do começo do ano para fazer apenas um processo seletivo e não ter que fazer processo seletivo duas vezes por ano. Então, não são todas as universidades que participam das duas edições do processo seletivo. O SISU do meio do ano funciona da mesma forma que o SISU do começo do ano, porém a diferença é que não são as mesmas universidades e, por consequência, não são a mesma quantidade de vagas. Então, para a gente descobrir quais são as universidades que participam do SISU do meio do ano, o que vocês devem fazer? Existe uma forma que é a forma certa, que sempre funciona, é que você aguardar o edital do SISU ser lançado. Quando o edital do SISU é lançado com as universidades, daí sim a gente sabe com certeza quais são as universidades que vão estar participando do SISU do meio do ano e quais vagas elas estarão ofertando. Porém, você também pode se basear nas edições anteriores do SISU do meio do ano. Por exemplo, você pode querer saber se a Universidade X participa do SISU do meio do ano. O que você faz? Você pesquisa Universidade X SISU 2019 barra 8. E quando você está fazendo isso, você vai estar procurando pela lista do ano passado. Se você conseguir encontrar alguma informação, é porque essa universidade participou do SISU do ano passado. Então, tente fazer isso. Por exemplo, pesquise em UTF-PR SISU 2019 barra 2. Vocês vão encontrar que ela participou da edição do ano passado do SISU do meio do ano. Então, se você quer saber se a Universidade X quer participar, simplesmente pesquisa no Google com as informações do ano passado para ver se ela participou. Se ela participou da edição do ano passado, é bem provável que ela vai participar esse ano de novo. Não é 100% de certeza, né? Tipo assim, ela vai participar de novo. Mas é uma grande chance de que sim, ela participe de novo. Só que com toda essa situação da pandemia, com toda essa situação que a gente vem vivendo nos últimos meses, essas coisas não são tão claras como sempre foram. Pode acontecer mudanças. Mas isso a gente vai ter que esperar o edital ser lançado, para a gente saber de fato quais serão as universidades. Outras coisas que muitos estudantes também estão me perguntando é quem pode e quem não pode participar do SISU do meio do ano. Se o cara passou no começo do ano, ele pode participar do SISU do meio do ano? Para você estar participando do SISU do meio do ano, existe uma única condição. Só tem uma condição. Para você participar da segunda edição do SISU, você só precisa ter feito o Enem de 2019. Se você fez o Enem de 2019, você pode participar de todas as edições do SISU do outro ano. Então, você fez o Enem de 2019, você pode participar do SISU do começo do ano e do SISU do meio do ano. Você pode participar do ProUni, você pode participar do FIES e assim por diante. Não existe nenhuma restrição. Se você foi aprovado, você pode participar do SISU do meio do ano da mesma forma. Se você não foi aprovado, você pode participar do SISU do meio do ano da mesma forma. Outra coisa que também muita gente me pergunta, ah, eu comecei a estudar pelo SISU do começo do ano, mas eu não me identifiquei com o curso, não é aquilo que eu quero, eu não estou gostando, eu posso participar do SISU do meio do ano? Sim, você pode. Como eu disse, não existe nenhuma restrição. Se você fez o Enem do ano passado, o Enem de 2019, você tem direito de participar do SISU do meio do ano. Não existem restrições para estar participando do SISU. O que acontece é que algumas universidades colocam condições. Por exemplo, a sua média tem que ser acima de 450, você não pode ter zerado nenhuma prova. Então, essas condições as universidades colocam. Mas agora demais condições para participar do SISU do meio do ano não existem. Então, se você quer participar do SISU do meio do ano e você fez o Enem de 2019, pode ficar tranquilo que você pode participar sim, sem problema nenhum. Então, essas são as principais informações sobre o SISU do meio do ano. Dei uma forma geral explicando como ele funciona, como é o funcionamento, quais são as diferenças que basicamente não existem com o SISU do começo do ano. A única diferença que são as universidades que participam do SISU do meio do ano não são todas que participam do SISU do começo do ano. Então, tipo assim, não são todas as mesmas universidades, algumas só participam do SISU do começo do ano. E também de uma forma geral, quem pode participar do SISU do começo do ano? Então é isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar nos comentários que eu vou esclarecer sempre o mais rápido possível. Sempre que eu consigo, estou respondendo os comentários, respondendo lá no Instagram, respondendo no Facebook. Então não precisa ter vergonha. Pode mandar comentário, pode mandar mensagem, que eu vou estar respondendo assim que possível. E também peço para vocês que deixem o seu like nesse vídeo, porque assim o canal tem mais destaque no YouTube e ele aparece no topo das pesquisas. E assim a gente pode crescer cada vez mais. E também falo para vocês, se inscrevam e ativam as notificações. Assim vocês não perdem nenhum vídeo, nenhuma dica e nenhuma novidade. E já acessem o meu site, que lá sempre tem informações para vocês, sempre informações super relevantes, assim como no canal. E também agradeço a todos que assistiram. Um grande abraço, valeu e até a próxima. Um grande abraço, valeu e até a próxima.